Hello, 7th grade! Tudo bom, sétimo ano? Let's go there! Hoje é aula de inglês, então vamos trabalhar um pouquinho. Então, pega o teu livro. Let's start. Vamos lá? People, eu quero começar essa aulinha de hoje fazendo umas correções, tá? Então, vamos lá. Vou começar com a página 70, página 70, tá? Vou tentar fazer o máximo de correções possível, tá? Página 70. Tem algumas coisas ali que não posso fazer correção, enfim, tá? Mas várias delas eu posso corrigir, tá? Exercício de número 1. Letra A. As frases acima descrevem ações que aconteceram em uma história, tá? Letra B. Esse uso de simple present serve para descrever ações de uma história dando vivacidade aos fatos narrados, certo? Então, era isso na página 70. Vamos adiante. Ok. Então, página 71. As frases sublinhadas são utilizadas para expressar... Expressar... São utilizadas para... Não, é expressar, tá? As frases sublinhadas são utilizadas para unir duas ações ou duas palavras. Que é o exercício de drinking words. O primeiro aqui em cima, tá? Ok. Na atividade 2. Although é a terceira frase. And é a número 2. E so é a número 1, tá? Lembrando, although é embora. Da contraste, da ideia contrária. And, e, tá? Da, une duas ideias, tá? E so é a conclusão da tua ideia, certo? That's it here. Também foi 71. Vamos lá, vamos lá. Tô conseguindo virar a página. Tá? Página 72. O iniciozinho só. Esse exercício aqui. É o dos cadeadinhos. Letra A. When. É usado para especificar o momento em que algo aconteceu. When. After. Falar de acontecimento que aconteceu depois do outro. É o oposto de before. After é após. Tá? Letra C. Because. Por quê, né? Apresenta um motivo, uma razão ou dá uma explicação. E o último, letra D, é but. Que quer dizer mais. E ele serve para unir duas ideias quando a segunda contrasta com a primeira. Certo? Vou mais adiante. Página 86. Ok? Listen up. Tá? Página 86. O exercício 1 e 2 é de... Aí, eu não sei se a gente fez isso aqui. Let me see. Não, eu acho que a gente não fez. Deixa eu só conferir. Claro, fizemos sim. Fizemos sim. Tá? Então, o exercício da 86 1 e 2 é de opinião. Então, o que tu colocar não tem resposta errada. O número 3. You will listen to different people to answer the question. This is a definition of a... Tá? Tu escutou algumas pessoas fazendo perguntas. Isso... E respondendo essa pergunta, né? Isso é uma definição de pesquisa. Como é que eu digo pesquisa em inglês? É a letra B. Serve. Serve. 4. Daí, tu escutou, né? Tu escutou o áudio, né? How many people answered the survey? Quantas pessoas responderam a pesquisa? 6. 6. Tá? 6. 6. Tá? E a pergunta que foi feita é... Who do you admire most? Que é a terceira pergunta. Who do you admire most? Certo? Letra C continua lá do outro lado. Aqui, ó. Esse lado. É o 87. Who is the most admired person according to the survey? Quem é a pessoa mais admirada, de acordo com a pesquisa? É a número 2. People's mother. É a mãe das pessoas. Tá? Número 5. O áudio... Quais as qualidades que apareceram? Apareceram tired, kind. Da primeira linha. Da segunda linha, gorgeous e generous. Tá? Da terceira linha, strong. Da quarta linha, positive e fearless. Da penúltima linha, good. E da última linha, hardworking. Hardworking. Ok. Let me see. Então, na página 88 ali, número 1, a resposta pessoal, particular. Tá? Número 2 também. Número 3 também. O 4 não. Então, 4. Quais as informações que a gente espera ver numa biografia? Date of birth. Então, a data de nascimento. Education. A educação. Full name. O nome completo. Hobbies. Aquelas atividades que tu gosta de fazer. Important accomplishment. Então, coisas que tu conseguiu fazer, né? Marital states. Tá? O estado... Se tu é casado, solteiro ou não. Tá? Place of birth. Lugar onde nasceu. Tá? No número 5. É correta a letra B. The text will focus on the things such Bashat's political life. Então, o texto foca na vida política da senhora Bashat. Tá? Lei das crenças dela. Ok? Daí a gente tem o texto. Não, 89. Ok. Let's see. Página 90. Letra A. Verdadeira. True. Letra B. False. C. True. D. True. E. True. F. False. G. True. H. False. I. False. J. True. Tá? Era uma questão de verdadeiro ou falso. No 7. Which information about Bashat does the text contain? Quais informações que contém lá no texto? Tem letra A. Children's name. Nome dos filhos. Date of birth. Data de nascimento. Marriage during exile. O casamento durante o exílio. Parents names. O nome dos pais. Place of birth. Cidade de nascimento. Tá? Oito. Letra A. What's the name of Michelle's father? Michelle's father. Alberto Bashat. É o nome do pai dela. Tá? B. When did Michelle become member of the Youth Socialist Group? Foi em 1970. Tá? Letra C. What are Michelle's best at her expertise? Quais são as áreas que ela tem expertise? Que ela é... Ela é muito boa nisso. Medicine and politics. Tá? Medicina e política. Letra D. How many children does she have? Tá? E o nome delas. Foram três crianças. She has three children. Sebastian, Francisca e Sofia. Letra E. How old was she when she got her medical degree in surgery? Quantos anos que ela tinha? 28. 28. F. How many times was Michelle Bashat the president of Chile? She was president twice. Ela foi presidente duas vezes em 2006 e 2013. Tá? A G e H. A resposta são pessoais. Tá? Então a teacher não tem muita coisa pra falar não. Aqui. Tá? Let me see. Vamos para a página 92. 92. Então. Letra A. Usamos IN. Antes de falarmos do mês ou do ano de um evento. IN. Letra B. ON. Quando apresentamos uma data específica na qual mencionamos o dia que ocorreu, usamos a preposição ON. É o dia mais o mês daí no caso, né? Ok? Próxima. 93. As expressões IN 1975 e 1979 e 1990 indicam o tempo passado. Tá? Então, na letra A. Número 2. Letra B. Logo, as frases verbais sublinhadas estão conjugadas no tempo verbal passado simples. Número 3. Observe as expressões dos verbos conjugados. O que elas têm em comum? ED. Ok? Número 2. Exercício número 2 da página 93. Observe o verbo CONTINUE. CONTINUE. Recebeu uma terminação para indicar o passado simples. Qual é a terminação? Só o Dzinho. Então, é a questão número A1. Tá? Porque ele já tem E no final, na CONTINUE. Tem a letra E. Então, só recebe o Dzinho. O verbo MERRY teve o Y substituído por qual terminação? I, E, D. Então, resposta número 3 na letra B. Letra C. O verbo WORK recebeu qual terminação? E, D. Número 2. Tá? Número 3. Número 3. Where did Michelle Brachett leave it in the exile? Durante o exílio, ela viveu na Alemanha. Resposta número 1. Número 3. Letra B. When did she return to Chile? Quando é que ela retornou para o Chile? Em 1979. Resposta 1. Besher did receive her degree medical school in Germany. Where did she receive it? Ela não recebeu, né? A graduação de medicina lá na Alemanha foi no Chile. Tá? Então, a resposta é 2. 4. A forma interrogativa do passado simples, passado simples tinha que circular, é sinalizado pelo acréscimo de did, era o did que tinha que circular, acompanhado do verbo no infinitivo, infinitivo tinha que circular. Já na forma negativa, é sinalizado pelo acréscimo de didn't, circula didn't, acompanhado pelo verbo no infinitivo, círculo infinitivo. Tá quase, página 95, tá? Personalidade lá. E esse aqui, quero que preste atenção para olhar se o teu ficou certinho aí, people, tá? Dá uma conferida. Exercício número 1. A positive person is someone who is optimistic. Então, positive. Tá? Letra B. Very beautiful is the cinnamon for gorgeous. Gorgeous é a letra B. Michelle Beshat is good at defending democracy. Good é a palavra. Ela é boa em defender a democracia. Letra D. Generous people help others. Pessoas generosas ajudam outras. Então, letra D, generals. Letra E. People like Michelle Beshat are considered kind. Pessoas como Michelle Beshat são consideradas gentis. Então, a palavra é kind para a letra E. F. It's good to be with gentle people. É bom estar com pessoas gentis. Gentle é a letra F. G. When someone is amazing, we think how marvelous there are. Quando uma pessoa é amazing. Como ela é maravilhosa. Muito boa. H. If you are fearless, it means you are brave. Se tu é fearless, fearless é a letra H. Fearless, destemido. 96 que foi a da aula passada. People, algumas pessoas estão esquecendo de fazer esse exercício aqui. E esse aqui eu não tenho como corrigir com vocês, porque vocês têm que criar as frases. Tá? Mas na 96 ali então vai ficar. E o número 2, a resposta é pessoal, porque eu pergunto sobre o aniversário. Quando é que eu tenho aniversário? Cada um tem o seu. Qual é o seu mês favorito? Cada um vai dizer o seu mês favorito. Quando é que acontece o dia das crianças? O mês é October. October. Tá? E quando é que a gente tem férias? A gente tem férias duas vezes no ano. Falei pra vocês. July. Em julho. July. E em January. January. Em janeiro. Ok? People, foi um vídeo então, né? Correção. Fazia horas que eu não fazia isso, hein? Ok? Vou deixar assim hoje então. Hoje vai ficar só a correção. Certo? Espero que tenha aproveitado. E a próxima aula a gente vai falar de números. Números, tá? See you. Bye, bye.